Mas pra quanto que é essa carreta aí? A sua carreta com um eixo distanciado, que só tem um, ela é pra 50 toneladas, esse conjunto aí. Com os 5% ela é pra 52,5. Não aumentou pra 10%? 10% é entre eixo. Tá ali a resolução e a porta de peso. Tá, e quanto que ele tá aí de peso? 53,20. Essa carreta é pra 34. Não, eu não tenho como lhe falar quanto que é a carreta. A Wanderlei é. Nós pesamos. Pra quanto que a Wanderlei é? Nós pesamos o conjunto. O conjunto. Seu conjunto. Carvalhinho tratou com 3 eixo, e a carreta com 3 eixo distanciado, esse conjunto é pra 50 toneladas. Peso bruto. Mas como tem, o conjunto sustento, vai dar 2,5 mil de tolerância. Vai pra 50 e 2,5. A hoje vai balançar com 53,20. 5,20 e a mais a tolela. Agora entre eixo, tá ali a portaria e a resolução. Não, não. Eu não tô discutindo a questão da portaria. Eu quero saber o que a empresa tem que fazer. Que é um produto sólido. O que é? Se eu tô vendo aqui é vidro. Pois é. As boas, 15 e 20 quilos. Que parte? Qual parte dela? Na frente? É trás? Não. Aqui é peso bruto. Ah, é peso bruto. Você pode ir lá da frente. Qualquer coisa. E se retornar ela aqui e não passar pela ponte e sair por outro lugar? Existe algum lugar? Como eu não conhecia aqui, não sei como é que funciona. Se você chegar em Palmas, você tá vindo aonde? Tô vindo do sul. Muito bem pra chegar em Palmas. Nesse tipo de veículo é pelo aqui. Não tem em outro lugar? Tem em Porto Nacional, Marra Ponte. Ela tá interditada. Tá veículo assim de 30 toneladas. Aí, daí, só aqui. Só passa por aqui. Essa composição aí é.